Fala estudante, beleza? Professor Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E nessa aula nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. Então já vai se inscrevendo se ainda não é inscrito e vai ativando o sininho para você receber as notificações. Bom, estudante, quando falamos em múltiplos, estamos pensando na tabuada. Por exemplo, se eu pensar nos múltiplos de 2, quais são os números que são múltiplos de 2? 4 é múltiplo de 2. 8 é múltiplo de 2, porque 4 vezes 2 é 8. 1.000 é múltiplo de 2, porque 500 vezes 2 é 1.000. Menos 6 é múltiplo de 2, porque 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 10 é múltiplo de 2 também, porque 2 vezes menos 5 é menos 10. 0 é múltiplo de 2, porque 2 vezes 0 é 0. Então quando eu falo múltiplo de 2, eu estou falando de todos os múltiplos. Os negativos, o cara neutro e os positivos. Por isso que nós podemos escrever os múltiplos de 2 como sendo esse conjunto. Ele vem lá do infinito negativo, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e ó, e vai embora. Agora, se eu quero falar exclusivamente dos múltiplos positivos de 2, eu estou falando desse cara. Quais são os múltiplos positivos de 2? Os múltiplos positivos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, tirando o 0. Ok? Agora, se eu quero falar dos múltiplos negativos de 2, eu estou falando desse conjunto. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e vai embora. Ou seja, tirando o 0 também. Certo? E isso são múltiplos. Eu estou falando dos números inteiros que eu multiplico por 2 e dá um devido resultado. Os números que estão na tabuada do 2. Agora, se eu falo de divisores, por exemplo, divisores de 12, eu estou procurando os números que dividem o número 12. Por exemplo, 3, 3 divide 12, porque 12 dividido por 3 é 4. Opa, peraí. Se 12 dividido por 3 é 4, então quer dizer que o 4 também é divisor de 12, porque 12 dividido por 4 é 3. 6 é divisor de 12, 12 dividido por 6 é 2. Menos 2 é divisor de 12, porque 12 dividido por menos 2 é menos 6. Então, quando eu falo dos divisores de 12, eu estou falando de todos esses divisores aqui. os positivos e os negativos. A saber, menos 12, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quando eu falo dos divisores positivos de 12, eu estou falando dos números 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se eu falo dos divisores negativos de 12, eu estou falando desses números. Menos 12, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Então, lembra desse detalhe. Múltiplos, eu estou trabalhando com os resultados da tabuada de 2. E divisores, eu estou trabalhando com os números que dividem daquele cara. Múltiplo, não é só múltiplo de 2. Se eu quero múltiplo de 3, estou trabalhando com a tabuada dos caras de 3. Então, múltiplos, estou trabalhando com a tabuada. Divisores, estou trabalhando com os números que dividem aquele cara. Se liga nesse exercício para exemplificar o que eu acabei de dizer para vocês. Se escolhermos ao acaso um elemento do conjunto dos divisores inteiros positivos do número 360, a probabilidade de esse elemento ser um número múltiplo de 12 é... Observe que eu quero um pouquinho de probabilidade. Mas é uma probabilidade básica. É o que eu quero sobre o que eu tenho. Ele quer um múltiplo de 12 dentro dos divisores positivos de 360. Então, eu preciso saber os divisores positivos de 360. Se você não sabe como achar todos os divisores positivos de 360, eu te sugiro seguir essa aula aqui, tá? De quantidade de divisores de um número inteiro. E aí você vai lembrar como que se acha isso. Fazendo essa conta, você vai encontrar os seguintes divisores de 360. 1, 2, 3, 4, 5... Aparecendo aqui, produção? 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 e 360. Aqui, nós temos um total de 24 divisores positivos. Então, o que eu tenho são 24 números. Ok? Desses 24 números, quais que são os múltiplos de 12? Produção, vai circulando aqui para mim, por favor, os números que são múltiplos de 12 aí para nós. 12, 24, 36, 60, 72, 120, 180 e 360. Que dá um total de 8 números. Então, a probabilidade é 8 em 12. 8 sobre 12. 8 em 12. 8 sobre 12. Simplificando isso... 8 sobre 12, não, perdão. 8 sobre 24, né? Falei 12, aqui tá com 12 na cabeça dos múltiplos aqui. Não, não é 8 sobre 12. É 8 sobre 24. 8, 24 avos, a pronúncia correta. Se você simplificar por 8, então, você vai chegar em 1 terço. 1 terço. O que te levaria a marcar, então, a letrinha C? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Vai lá embaixo, deixa o seu comentário, ativa o sininho para você receber a notificação de quando nós lançamos um vídeo para você. Um grande abraço e bom estudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho